E aí, senhores e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, galera, mais um episódio de uma série Minecraft Férias. Hoje eu não tô sozinho, eu tô aqui com a Bibi. Oi, gente, aqui é a Bibi. E hoje, galera, a gente vai jogar aqui esse, mano, esse vanilão que bonitão aqui que a gente tá jogando. Vocês estão curtindo muito. E, mano, Bibi, hoje nesse episódio a gente vai fazer uma piscina, mano. A galera tá comentando muito. Sim, 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 galera. Pedindo nos comentários o que a gente pediu pra vocês comentarem e vocês falaram, mano. É, faz uma piscina de quartos. Faz uma piscina de quartos. E, galera, a gente foi lá no Nether, mineramos muito quartos, né? Porque, tipo assim, se a gente ficasse lá nesse episódio e ficar minerando quartos, ia ser muito chato pra vocês. Então a gente foi lá e ficou em off, minerando muito, muito quartos. Que muito mesmo. Sim, a gente vai precisar pegar um pouquinho mais, né, Pedro? É, a gente vai precisar pegar até um pouco mais em vídeo, beleza? Ok, galera, eu sou criativo. Não, galera, não usamos criativo, mano. Juro, deu muito trampo. E, galera, deixa o like nesse vídeo porque é muito importante pra gente sair de continuar. Se você é novo no meu canal, se inscreve. Eu tô postando três vídeos por dia. 1h30, 7h da noite, 9h da noite, Bibi. Você tá preparado? Yes! Então demorou, mano. Vamos que vamos ganhar isso aqui. Ganhar por quê? Ganhar por quê? Quem jogar? É que você... O que é isso, mano? Você não tem quartos aí? A gente tem que pegar mais, né? Ah, você vai fazer piscina como? De quartos. Ah, qual que é a cama da inscrita, Bibi? Ah, puta, é verdade. A pessoa chama... Acho que é Pedro... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tá vendo, né, galera? Pedro Fit JV. Pedro Fit JV? Já tem. Sim, tá ali. Ah, já tem. Pedro Fit JV. E qual que é a cor da cama? Preta. Você errou? Como que eu vou pôr a cama preta? É a... Eu tenho aqui coisa, você quer? Quero, dá aí. Pera aí que eu tô voltando com o quarto já. Eu já tenho. Calma aí. Peguei aqui lá, preta, só tem uma. Calma aí, calma aí que eu tô indo. Dá aí. Cheguei. Manda aí. Pronto. Ah, legal. Foi. Ah, tem Deus. Você é esperto em viver. Eu sou muito, Pedro. Sério, desculpa aí, véi. Quantos anos você tem, Vivi? Nossa, escreve muito mal a placa, véi. Como que é? Pedro Fit JV. Você falou Pedro aí JV, mano. E Fit. Mano, meu inventário tá um cocô. Really? Sim, meu inventário tá tipo uma bibi, tá ligado? Não, Pedro, não, não, não. Tá, tô indo a caminhar. Calma aí, gente, vem aqui. E... Pronto. Coloquei a cama preta. E eu vou colocar o seu desenho em 3, 2, 1 e... Pã! Nossa, Vivi, olha esse desenho que fera, mano. Ficou top demais, não ficou? Mano, ficou muito lindo. Parabéns aí, valeu. Valeu por acompanhar o canal CFC. Tamo junto. Um beijão. Ficou muito fera o desenho, juro. Vivi, Vivi. Agora a gente vai fazer a piscina, mano. Tem que fazer a piscina, mano. Vem aqui pro Nether. Sério? Sim! Caiu. Você morreu? Sim. Você é boa, hein? Sim, sim. Tá, enfim. Você dá uma passadinha lá no Nether enquanto eu vou começando a construir? O que foi, bebezinha? Dá uma passadinha lá no Nether enquanto eu vou construir. Mano, eu dou sim, eu dou. Eu dou. Dez passadas. Beleza. Você tá mal metida. Não tô não, mano. É o dinheiro, né? Fama, sucesso. Mas eu não sou famosa, velho. Só porque participou do festival lá do ano novo do YouTube. Pedro, vem pra cá que a gente tem que decidir uma coisa. Não, calma. Tô pegando quartos. Tá bom, então eu vou te ajudar. Não, pode fazer do jeito que você quiser, Vivi. Do jeito que eu quiser? É, eu não sei construir nada. Tá, tá bom. Eu sou o cara que faz o trabalho forte. Pega as coisas. Tá bom. Entendeu? Aham. Mano, duro que quartos é muito chato, né? É bem pouco. É chato, ele demora pra quebrar. Né? Se tivesse uma picaria também, ó. Pema, nossa. Calma aí. Pronto. A boca de Dima aqui tá meio ruim que vai pegar. Caraca, moleque. Já vou fazer um lugar legal aqui, a piscina. Ah! Ah! Meu Deus, cadê quartos? Aqui, boa. Pronto, o caminhozinho vai ser aqui mesmo. Vivi, você tá fazendo certinho, mano? Tô, mano. Você vai fazer como a piscina? Eu queria fazer uma piscina redonda. Não tem como. Hã? Não tem como. Claro que tem. Você quer apostar? 10 mil reais. Sério? Aham. Tá bom. 10 mil reais, então, que eu vou fazer uma piscina redonda no Minecraft. Oh, parabéns, mano. Você tem uma habilidade ninja, né? Sim, mano. Quantos anos você tem? 43. Fego. 5. Ah, eu vou morrer. Vamos a ver. Bibi, você vê que eu tô voltando pra vida que eu amo? Que vida, mano? Pra vida de farra. Ah, é sério? Aham, você não quis eu. Oh, louco, mano. Sério isso? Você vai trocar mesmo? Sim, mano. Pera aí. 2, 3, 4. Acho que são 5, são. 1, 2, 3, 4, 5. Quê? Nossa, tô ficando mó torto. Calma, nem comecei o bagulho ainda. Tá, Bibi. Quarto, isso aí, ó. Oh, muito obrigada, viu? Agora. 1, 2. Pera aí. Nossa, o cara já tá metendo água. Precisa ficar pronta ainda, Pedro. Não, mas tô arrumando aqui, né, mano? Tô te ajudando, você tá reclamando, nossa. Não, não tô reclamando, não. 1, 2, 3. Dinheiro subiu mesmo. 4, 5. Nossa, vai ficar top, Pedro. Sério? Vai ficar top, moleque. Será que vai ter peixe na nossa piscina? Ah, mano, você passa sempre spawn naquelas lula e tudo. Sim, 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 mano. Capaz que tenha mesmo. Vamos lá, então. Agora a gente tem que cavar, Pedro. Vamos. Eu vou, eu vou atrás de uma pá. Eu tenho uma de pedra, é uma porcaria, nossa. Fazer uma pazinha aqui pra mim. Sabia que eu tô apaixonado. Sério? Sério? Uhum. Sério mesmo? Em comer comida. Poxa, Pedro. Achei que você tinha encontrado o amor da sua vida. Never say never. O Pedro, ele vem me mandando no WhatsApp, galera, que ele tá carente, que ele precisa de uma namorada. Olha, galera, comenta aí sua idade, sua ficha, quantos anos, quantos de altura. Sim, vamos fazer uma missão, Pedro? Encontre uma crush para Pepo. Tá, e pra Bibi também. Homens. Pra mim também, isso, galera, eu vou fazer. Eu e o Pedro, a gente tá encalhado, mano. Nós precisamos encontrar o amor da nossa vida, né, Pedro? Sim, mano, isso. Vamos lá. Deixa o... Nossa, a gente tá muito... Mano, não tenho pá, pelo amor de Deus, eu vou fazer pá. Vai, vai fazer uma pá. Você quer que seja uma piscina funda, uma piscina... Eu quero fazer uma piscina rasa. Não, pode fazer o que você quiser, Bibi. Você constrói, mano. Já te disse o papo. Beleza, beleza. Mano, eu não tenho steak. Não tem steak? Você tem steak? Eu não, mano. Ferrou, então você vai abrir sozinha. É só se quebrar uma árvore. Não vou. Eu não vou fazer o desmatamento. Não faz o desmatamento igual você, só uma bandida. Calma aí, pronto. Não, não quebrei não, quebrei não, quebrei não. Oxe, tá doidona de pão de queijo? Aqui tá certinho, vai. Aqui, olha que top. Meu Deus, essa piscina vai ficar top, Pedro. Sério? Uma piscina rasinha, tá ligado? Porque eu não quero fazer uma piscina muito funga. É verdade, galera. Uma piscininha só pra dar um... Assim, ó. Assim, pronto. Agora a gente só quebrar aqui, ó. Vai ficar muito fera, galera. Juro, deixa muito like nesse vídeo, mano. Sim, mano. Quem sabe fazer uma piscina no Minecraft? Só eu, mano. Só Bibi, Bibi com estrutura. Pronto. Quem é o Jazz Ghost lá perto da Bibi? Que? Quem é o Jazz Ghost? Ah, o Jazz, ele constrói, né, mano? Melhor que todo mundo. Pois é, mano. Tá difícil. A galera, a galera me ficou gritando, mano. Quem é Bibi e Pedro ficando de Jazz Ghost, não é isso? Não é? Tipo, o cara é o maior rei, mano. O maior rei da construção, mano. A gente chamou o Jazz pra construir um castelo aqui. É, você vai chamar todo mundo, né, daqui a pouco. É, mano. Vamos chamar todo mundo. Ninguém responde ela, galera. A Bibi é a maior sonhadora. Hã? A Bibi é a maior sonhadora, tá ligado? Tipo, ninguém responde. Ô, eu não sou. Ó, Pedro, falta o quarto, mano. A gente vai ter que ir lá pro inferno. Ô, inferno. Só pegar mais um pouco. Literalmente, que inferno. Não de noite, não inferno. Tem noite e dia, né? Não. Nossa, Bibi, você me empurrou, mano. Não! Desgraçado. Uhul! Aí, eu entrei no Nether. Nether. Peraí, vamos descer aqui, então. Pronto. Nossa, eu fiquei com nada de vida. Quase que eu morri, mano. Caracatil. Caracatil? Cadê os quartos? A gente rapelou tudo já, mano. Sim. Falta... Tem alguns aqui ainda. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Avisa a Bibi. O quê? Que ela tá louca. Pronto. Caraca, a gente vai precisar pegar mais ou menos uns... Um pack. Ah, rapidão. É, rapidinho. Um pack já dá pra gente fazer. Bibi, com quantos anos você começou a ter um namoradinho? Eu nunca tive um namoradinho. Não, quantos anos você tem, Bibi? 17? 17, Pedro. Nossa, Bibi, você vai fazer 18 quando? Daqui 5 meses. Caraca, você tá feliz? Tô. Boa. Mano, tá tenso aqui, viu? Você tem 18, né, Pedro? 19. Ah, você tem 19. Caraca, você nunca namorou... Pedro, você nunca namorou e você tem 19 anos. Não. Você tem 17 também. Tá na hora de sair de casa, hein, Pedro? É, eu, né? Eu tô vivendo a minha vida, você tá? Eu tô, mano. Então, mano, eu tenho que sair de casa. Mas eu não sou igual você que sai de segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu não tenho esse dinheiro. Não, não. Eu não tenho esse dinheiro ainda, tá ligado? Nem eu. Não, não. A Bibi sai segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Gente, eu não entendo o Pedro. O Pedro, ele vive reclamando que eu não saía de casa, que eu não vivia a minha vida. Não, mas uma coisa é sair sábado e domingo. Adiantar os vídeos e tal, mas sair segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Mano, nem o Rezende faz isso. O Rezende pode ser ou não? É, então. Você é louca? Pedro, a gente já tem quarto suficiente. Tá, eu já vou dar barra aqui, porque eu vou morrer no inferno aqui. Pronto. Eu tô voltando. Chega aí. Dorme, Pedro. Ah, mano, sério? Tu fez eu sair da casa à toa, tio. Deixa eu ir lá. Calma aí, vamos dormir. Z, 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 z. É! Acordei. Aê, bom dia, Pepo. Você é uma falsa, né, Bibi? Tá louca, velho. Nossa. Dá bom dia. Buena dia. Muito bem, muito bem, muito bem. Tá, pronto. Tá praticamente pronta nas piscinas, mano. Ah, falta água. É, fi. Meu Deus, tem um Enderman aqui, Pedro. Mateu. Calma aí. Acabou meus quartos. Você jura? Juro. Vai lá buscar, não vou. Não vou buscar quartos, jura. Eu tô ficando puto com esse quarto. Ai, que arco. Ó, Pedro, enquanto aí você vai enchendo a piscina de água, beleza? Com o quê? Com um balde. Só tenho os sete irons. Tá, ó, tem mais três irons aqui. Não, eu tenho que esquentar, peraí. Vai esquentar aéron, joguei um pouquinho mais no chão pra você fazer balde. Só vai, Pedro. Eu tô voltando. Pra vida? Que eu amo. Bibi, me dá o iron aí. Mano, eu não tenho... Tá no chão o iron que eu tinha. Pô, muito obrigado, mano. Dinheiro pra você não é nada mesmo. Joga no chão. Meu Deus, que caixa. Eu tenho três baldes e um com água. Boa. Pedro, a gente vai precisar de quantos quartos? Vocês veem quantos blocos faltam pra terminar. Ah, uns 20. 20? É. Não são 20. Não, mas pega. Pedro, 20 é mais que um pack. Então, sei lá, pega 30. Tá vendo, né, galera? A Bibi não gosta de fazer nada com os outros. Mano, Pedro, é... Eu queria dizer... Você é preguiçosa, mano. É isso que você é. Eu não sou preguiçosa, cara. Você... Nossa, achei um montão de quartos agora. Sério? Sim, sim, sim. Eu vou acabar com o quartinho. Tá chato essa água aqui, viu, mano? Por quê? Quatro baldes é muito pouco. Tá, mas é só você botar pra fazer uma fonte infinita. Não sei. Meu Deus, o cara é muito burro. Ele não joga Minecraft. Não, é eu, né? É. Mas tem uma fonte infinita aqui do meu lado, filha. Então, pronto. Por que eu vou fazer se já tem? Não sei o que eu sei que eu gasto dinheiro, eu tô. Meu Deus. Ele só fala de dinheiro, mano. Eu não falo de mais nada. Vai, Bibi, ajuda aqui, mano. Pera aí. Help me, please. Ah, pronto. Tô quase chegando. Calma aí, Pedro. Esse aqui é o trabalho mais pesado, tio. Ah, é, né? Óbvio. Minerar quartos é muito mais pesado. Não é, não. Eu mineirei 20 vezes já. Calma. Terminando, vou pegar um pack. Nossa, a água tá tudo bugada. Meu Deus do céu. Ele tá zoando toda a piscina. Eu não quero nem ver quando tá essa piscina. Meu Deus do céu, velho. Tá tudo bugado essa piscina. Calma. Tô chegando, Pepo. Nu. Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Cadê essa piscina? Meu Deus do céu. Tá bom. Pedra, você sabe construir? Não, mano. Por isso que eu fiz você construir. Tô vendo, mano. Ó. Ó. Deu certinho, moleque. Sobrou um quarto. Ó, filha. Ficou da hora isso aqui. E aqui bugou. Ah, foi topinha. Meu Deus do céu. Aqui bugou. Eu vou arrumar, eu vou arrumar. Dá o balde. Tô. Já que você não sabe construir uma piscina. Tô. Fazer tudo nessa casa. É, mano. Você é a macha aqui. Calma aí. Vai lá, macho alfos. Calma aí. Pronto. Uma bibi, fi. Tá no meio da água. Parou o mar. Eu sou, mano. Eu sou tipo Moisés, assim. Caraca. Você sempre é o homem, né? Meu Deus do céu. Você não cansa de falar isso? Não, porque você fala a mesma coisa, mano. Você não cansa, você. Tá, calma. Deixa eu pegar mais água, porque o Pepo não sabe. Nossa, olha o que você fez na piscina, velho. Vamos aí. Deixa eu nadar aqui. Você não sabe nem o que você tá fazendo. Óbvio que eu sei o que eu tô fazendo. Vai! Agora é só colocar nos buraquinhos. Pronto. Sai, Pepo. Calma. Ó. Ficando top, moleque. Parabéns, mano. Obrigada, obrigada. A gente tá tendo uma piscina. Meu Deus. Piscina? Boa. Calma aí. Falta muito aí, parça. Não, tá acabando já, parça. Caraca, olha o que você tá fazendo, mano. Tá terminando já, calma aí. Tive que gerar um empurro, né? Senão você não anda rápido. Pois é. Pedro. Te empurra aí. Você não anda rápido. Pronto, tá acabando. Sério? Sim. Olha, galera. Agora você tem que tirar esse bagulho de baixo. Tira. Calma aí. Dá uma correnteza aqui, Pedro. É, tira o outro. Ai! Calma aí. Top. Agora eu vou colocar uma água aqui. Caraca, olha o que você ficou bonita, mano. A vida que eu amo nadar o dia inteiro. Você vai nadar o dia inteiro na piscina? Vou. Calma aí. Calma aí. Mano, muito esfera, juro. Tá terminando, tá terminando, Pepe. Tá, beleza. Vai que vai, bebê. Vai, tia. Falta um pouquinho, falta só um pouquinho. Tira essa terra de baixo. Tá, vou tirar. Todas? Uhum. Calma. Agora a gente só tem que ver onde que falta a água, Pedro. Tirei tudo. Beleza, pera. E aí? Caraca, onde que falta a água, velho? Aqui, ó. Aqui? Uhum. É? Caraca, mano, eu não consigo. Ah, deixa assim por enquanto. É, depois a gente arruma, então. É, depois a gente arruma, galera. Se não o vídeo vai ficar com uma hora, a gente tentando achar essa água maldita aqui, mano. Mas, galera, é o seguinte. Fizemos aqui a nossa piscina e ficou muito fera a ideia. Uma piscina meio que redonda e tal. Muito bacana. Galera, deixa muito like nesse vídeo que é muito importante. Escreve no canal. Mano, tô postando três vezes por dia. Uma e meia, sete da noite, nove da noite. E hoje, talvez, tem quatro vídeos, não sei. Vamos ver. E, mano, o canal da BB tá na descrição. Deixa muito like esse vídeo. Deixa o sininho pra não perder nenhum vídeo aí do canal, né? Porque, se não, o YouTube não notifica vocês. E segue-me nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Se você me seguir, eu vou lá curtir uma foto sua, beleza? Dá um tchau, BB. Tchau! Uh, falou! Consegui! Meu Deus! Oi! Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então, assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau!